Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Michelle, vamos para a nossa aula de ciências, a nossa aula número 12 da apostila 4, unidade 14, adaptação das aves. Nós vamos falar um pouquinho sobre as aves e a adaptação delas na natureza. Vamos lá, pegue a sua apostila, o seu estojo, seu material. Vamos para a nossa rotina de hoje? Nós vamos trabalhar na unidade 14, adaptação das aves e observar imagens, página 215, adaptação das aves, o bico, página 216, atividade 1 e ler 1, página 217, você é o cientista, página 218, adaptação das aves, as penas e ler 2, página 219, adaptação das aves, os pés, página 220, atividade 3, página 221 e 222, e a tarefinha para casa, a página 223. Vamos para a nossa aula de hoje. A adaptação das aves, nós vamos falar sobre as aves hoje, estrutura do corpo, bico. No zoológico, página, perdão, página 215. No zoológico, a turma do Luan está observando um painel que fica em frente ao viveiro de aves e tem como título, adivinha o que eu como? A professora Mônica, então, explicou que cada espécie de ave tem um bico diferente adaptado a sua alimentação. Todos estão tentando descobrir quais são os bicos mais apropriados para pegar os diferentes tipos de alimento. Então, nós vamos ver hoje que o bico de cada espécie de ave é próprio para a alimentação, a sua estrutura, de acordo com o ambiente em que vive. Nós vamos ver tudo isso na aula de hoje. Página 215. Aqui mostra, né, a turma do Luan, que estava em um zoológico, e eles fizeram essa observação, que o bico das aves pode variar de acordo com a alimentação, tá? Tem o beija-flor, o urubu-rei, o pato, flamingo, pelicano, gavião, a garça, a ararauna e o tucano. E aqui eles colocaram a alimentação, sementes e frutas, crustáceos, caramujos e algas, néctar de flores, insetos, peixes, pequenos vertebrados e carcaças de animais mortos. E aqui, ó, observar a imagem. Vocês concordam com o Edgar? Vamos ver o que as crianças estão falando, olha. Será que a gente vai concordar com o Edgar com a Vitória? Por quê? Olha só. Eu acho que o bico da garça serve para espetar os peixes como uma lança. Olha a observação. Aqui, a Vitória, o bico do beija-flor parece um canudinho para ele sugar o líquido das flores. Vocês acham que tem a ver a observação deles? Tem, tem muito a ver. Nós vamos ver isso na aula de hoje e vamos tentar descobrir qual é a alimentação de cada uma delas. Então, vamos estudar, olha, a adaptação das aves, o bico. Que informação interessante. Quando um animal possui determinadas características que permitem a ele viver em certo local, dizemos que ele está adaptado para aquele ambiente, tá? Ele consegue viver naquele ambiente devido às suas características. E observando a forma do corpo e o comportamento desse animal, por exemplo, nós podemos entender como ele consegue sobreviver no seu habitat natural. Ele consegue sobreviver porque ele tem as características próprias para viver naquele ambiente. Isso acontece com as aves. E uma de suas características de adaptação é o bico, tá, crianças? Já que ele é utilizado na maior parte de suas atividades diárias, principalmente na alimentação. Elas utilizam muito o bico. A limpeza das penas, a comunicação, a construção de ninhos, também é pelos bicos e até para sua própria defesa, para se defender de predadores. Os bicos variam muito de espécie para espécie. Vocês observarem as aves aí, vocês vão ver que nem todas possuem, elas não possuem o mesmo bico. Ele varia de cada espécie, tá? Mas os seus formatos e tamanhos são apropriados para os diferentes hábitos alimentares. Então, é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Os bicos são apropriados para cada alimentação. Olha lá, página 216. O bico das águias e de outras aves de rapina é curvo, forte, forte. Olha, se vocês forem observar aqui na apostila, eles colocam o bico de cada uma delas, próprio para alimentação. Ele é afiado e adaptado para rasgar as carnes de suas presas. Já olha, a ponta do longo bico do colheiro, como o próprio nome informa, parece uma colher. Olha aqui, parece uma colher o bico, na parte de baixo. Por quê? Porque essa ave, ela usa o seu bico como se fosse uma pá para buscar os peixes e os pequenos crustáceos em águas rasas. Agora, vamos ver a garça. As garças têm o bico em ponta e o usam como uma lança. Olha aqui, a observação das crianças lá da turma do Luan, ó. A lança para pegar o peixe, ok? E também os crustáceos em águas rasas. Então, olha como tudo é perfeito, né? O bico da ave é de acordo, é apropriado para a sua alimentação. As garças têm o bico em ponta e usam, né? Como nós falamos, uma lança para capturar peixes, rãs, moluscos, entre outros animais. Já o bico forte e curvo dos pitacídeos permitem que eles quebrem e descasquem sementes, tá? Agora, vamos aqui no vocabulário. O que são aves de rapina que falou no texto? São crianças, as aves carnívoras que fazem parte desse grupo. Como? Quais? Águias, gaviões, falcões, corujas, abutres e urubus. Agora, aqui falou também sobre as presas. Presas nós já vimos, que são animais que servem de alimento para os predadores. E aqui, professor, os pitacídeos que falam no texto? São grupos de aves que têm o bico curvado, tá? Aquele bico mais assim, ó, para baixo. Como? Quais? As araras, os periquitos e os papagaios, ok? Vamos para a página 217 e nós vamos ver aqui, ó, voltar ao painel da página 215, onde estava a turma do Luan tentando relacionar as aves com o tipo de alimentação, né? O bico de cada uma com o tipo de alimentação. Vamos fazer essa atividade juntos? Peguem o seu lápis. O beija-flor, olha aqui. Qual é o alimento, né? Para o beija-flor? Aqui a professora, professora não, né? Estava no painel lá do zoológico, a professora junto com eles. E a letrinha C, então, o apropriado para o beija-flor é o alimento da letrinha C. Qual que é o alimento da letrinha C? O néctar de flores e insetos. Agora, o urubu-rei, crianças. Ah, você já deve desconfiar, né? Qual que é? É a letrinha F, né? Carcaças de animais mortos. Agora, o pato. Qual você acha que será o alimento do pato? Lembrando lá como que é o bico do pato. O que você acha? Ah, é a letrinha B, que está falando de crustáceos, caramujos e algas. Letrinha B. Você vai ter que voltar lá no painel da página 215 para fazer esse exercício. Quatro. E o flamingo? Qual será o tipo de alimentação adequada para o bico dele? Também a letrinha B, crustáceos, caramujos e algas. E o pelicano, crianças? Ah, já o pelicano é a letrinha D, que são os peixes, tá? Agora aqui, o gavião. Qual será a letrinha usada para o alimento do gavião? Isto, a letrinha E, que são pequenos vertebrados. E a garça? Letrinha D também, que são peixes. Araraúna. Letrinha A, que são sementes e frutos. E agora, por último, o tucano. Qual que é a letrinha relacionada ao alimento? Também a letrinha A. Sementes e frutos. Ok? Vamos para a próxima página. Essa foi a 217. Nós vamos continuar na página 217. Mas nós vamos fazer agora o ler 1. O flamingo grande. Quais são as informações que esse texto vai nos trazer sobre o flamingo? Vamos ler? Flamingo grande. No estado do Rio Grande do Norte, há pinturas rupestres com pelo menos 5 mil anos, que já retratam o flamingo. Olha só, então é uma espécie que tem há muito tempo, muitos anos. Com efeito, esta ave chama a atenção de quem quer que seja, por seu porte elegante, sua cor rosa ou seu bico estranho. Mas é bonito, né? O bico do flamingo é uma estrutura fascinante. O desenvolvimento de sua língua e da estrutura de filtragem do seu bico, que se assemelha a um grupo de franjas, tá? Que tem na parte interna, por dentro do bico. Faz com que se alimente de forma muito parecida com as grandes baleias. O flamingo, assim como elas, abre a boca, ele abre a boca embaixo, né? Da água, por baixo da água. E deixa entrar com esta, junto com a água, vem também uma grande quantidade de pequenos animais. Quando fecha o bico, a água começa a escorrer puxada pela língua, empurrada pela língua, ok? Então, na hora que ele volta, a água começa a escorrer, porque a língua vai empurrando. E o alimento, vai? Não! O alimento fica preso nas franjas, que é que ele tem na parte interna, tá? Até que toda a água se vá. Então, vai embora toda a água e o flamingo use novamente a sua língua para pegar as partículas que lhe interesse. Então, olha que interessante esse processo de alimentação dele. Ele coloca, ele pega junto com a sua alimentação a água, mas depois com a língua ele vai empurrando a água. Aqui, você é o cientista. Os flamingos, os patos e outros animais, como as grandes baleias, o tubarão, baleia, o mexilhão, a esponja, a ostra e a craca, conseguem o seu alimento por um processo de filtragem. Isso geralmente acontece pela passagem da água por uma estrutura especializada. Para compreender como um animal filtra água, para coletar pequenos seres vivos e se alimentar, vamos realizar um experimento de filtragem na água. Então, nós vamos colocar aqui para vocês um vídeo mostrando esse processo de filtragem, para vocês entenderem melhor como é que esses animais fazem esse processo dentro da sua alimentação. Aqui, crianças, na apostila, tem uma ilustração na página 218 que mostra a boca da baleia jubarte. Olha aqui. Ela possui centenas de lâminas finas e longas em forma de franja, tá? Usadas através dessas franjas que vão capturar os pequenos animais que estão na água. Porém, ela não fica com a água, né? A água sai e ficam esses pequenos animais. Nós vamos mostrar para vocês, tá? Aqui é um vídeo logo após, mas é uma sugestão, tá, crianças? Vocês não precisam realizar esse experimento, não é obrigado, tá? É só para vocês entenderem esse processo de filtragem. Quais são os materiais necessários para fazer esse experimento? O copo de água, areia, uma colher, uma garrafa PET vazia, um funil, um filtro de papel. E qual vai ser o procedimento? Misturar um pouco de areia e água e mexer com a colher. Depois, vocês vão colocar um funil na abertura da garrafa PET vazia. Sobre o funil, coloque o filtro de papel. E despeje a água com areia lentamente no filtro de papel e observe. Vocês vão observar que vai ocorrer esse processo de filtragem, tá? Nós vamos colocar o videozinho para vocês, para ajudar no entendimento deste processo. Aqui nós estamos na página 218. Então vai o videozinho, você é o cientista, da página 218. Prestem atenção no vídeo para vocês entenderem melhor este procedimento, ok? Então vai o vídeozinho, vamos lá. Viram o que sobrou? Então se fosse usado a natureza, seria assim. O filtro de papel seria as lâmilas presentes na boca da ave. A mistura de água e areia seriam as algas e animais invertebrados presentes na água. A água filtrada, que é a que ficou dentro da garrafa, seria a água que as aves dispensam durante a filtragem do seu alimento. E a areia que ficou no filtro, seria as algas e animais que servem de alimento para a ave, assim como para os animais aquáticos. Nós vamos fazer hoje a experiência, você é o cientista, de ciências, né? Da página 218 da apostila 4. Os flamingos, os patos e outros animais, como as grandes baleias, o tubarão-baleia, o mexilhão, a esponja, a ostra e a craca, conseguem o seu alimento por um processo de filtragem. Isso geralmente acontece pela passagem da água por uma estrutura especializada. Para compreender como um animal filtra a água, para coletar pequenos seres vivos e se alimentar, vamos realizar um experimento de filtragem da água. Será como a boca da baleia jubarte, que possui centenas de lâminas finas e longas, em forma de franja, usadas para capturar pequenos animais que estão na água. Esse processo que nós vamos fazer, será parecido com isso, será uma filtragem também. Então, vocês prestem atenção no que nós vamos usar e como vamos fazer. Nós vamos usar água, areia grossa, funil, desculpa, funil, filtro de papel, filtro de papel e uma colher. E a garrafa PET será por onde nós vamos filtrar. Nós vamos colocar o filtro de papel no funil. Vamos misturar a areia com a água. Na natureza, seria como os alimentos que estão na água. Vamos filtrar e ver o que vai passar. E a garrafa PET será por onde nós vamos ver. Vocês viram o vídeo, vocês viram como ajuda no entendimento, agora nós vamos continuar. Aqui na apostila de vocês tem um anexo 1, nós vamos retirar esse anexo e agora fazer os registros, tá? Materiais do experimento, filtro de papel, a mistura de água e areia, a água filtrada e a areia retida no filtro, a filtragem do alimento. Vamos fazer o registro, aqui lâminas presentes na boca da árvore, depois a mistura da água e da areia, algas e animais invertebrados presentes na água. Então nós temos a lâmina lá presente na boca da ave, tá? Onde as algas, os animais invertebrados estão, quando ela vai capturar, captura a água junto, ok? A água filtrada no procedimento que nós fizemos, o que que representa, né? A água que as aves dispensam durante a filtragem do seu alimento. Então, lembra, a ave não vai absorver toda aquela quantidade de água, ela vai dispensar, tá? E a areia retida no filtro, são as algas e animais que servem de alimento à ave. Então, aqui nós fizemos a representação, a comparação do experimento com o processo de filtragem que as aves realizam. Na verdade, elas acabam ficando somente com o alimento, o que é importante para elas, o que é necessário, ok? Vocês entenderam o procedimento? Então, vamos continuar. Depois vocês podem fazer o anexo na casa de vocês, assistir a videoaula, fazer tranquilamente. Continuando na página 219, nós falamos sobre o bico das aves, agora nós vamos falar sobre a adaptação, sobre as penas. A adaptação das aves, as penas. Continuando a visita ao setor das aves, a turma do Luan parou diante de um grande lago. E lá eles observaram algumas espécies de aves aquáticas. Ou seja, aves que passam a maior parte do tempo nadando e mergulhando para capturar o alimento. Como, professora? Os patos, os gansos, os marrecos, os cisnes, os pelicanos, também os pinguins. A maioria das aves de hábitos aquáticos produz uma substância oleosa na região da cauda, tá, crianças? Com o bico, a ave espalha esse óleo pelas penas, tornando-as impermeáveis. Ou seja, o que é impermeável, professora? Ela não se molha, tá? A água não atravessa a pena e a ave não se molha. Olha que incrível! Então, através dessa substância que é oleosa, né, que ela vai com o seu bico passar pelo corpo todo, quando ela entra em contato com a água, não absorve. Vocês já imaginariam se a quantidade de pena que a ave tem absorvesse a água, o que aconteceria? Ela iria ficar muito pesada. Então, essa substância ajuda a pena não absorver a água, tá? Continuando o ler 2, página 219. Agora vamos falar sobre os pinguins, isto. Os pinguins são aves aquáticas, que não voam, tá? Mas eles nadam muito bem. Possuem suas asas, pois suas asas servem de nadadeiras, isto. Durante a natação, essas aves que vivem nos icebergs do oceano glacial Ártico, tiram do mar o seu alimento e peixes e krill. Vamos ver, ó. Iceberg é uma grande massa de gelo, tá? Que flutua sobre os mares Árticos e Antárticos. E krill são pequenos crustáceos, um grupo de animais, do qual fazem parte também os caranguejos, os ciris. E o corpo do pinguim, ele é coberto por camadas de penas impermeáveis, como nós acabamos de falar, tá? Que não absorve a água. Que o mantém seco, tá? Dentro e fora da água. Olha que perfeição, crianças. Esse animal possui uma grossa camada de gordura debaixo da pele, que também o ajuda a manter o corpo aquecido. Por isso que vocês vão falar, nossa, o pinguim vive em ambiente tão frio, né? Como é que ele não sente frio? Essa gordura debaixo da pele mantém a temperatura do corpo aquecida. Mas, quando esses recursos não são suficientes para livrá-lo do frio, a estratégia que eles usam, crianças, eles ficam juntinhos, olha. As espécies de pinguins reúnem-se em grupos para se aquecer. Eles ficam juntos, tá? E aí eles se protegem dos ventos fortes e do frio. Uma estratégia que eles utilizam. Agora, a adaptação das aves, os pés. Então, falamos sobre os bicos, sobre as penas. Agora, vamos, né? Para os pés das aves. Assim como os bicos, os pés das aves variam de formato e também de tamanho. Tá? Ó, de acordo com a espécie. Vejam alguns exemplos de como são os pés das aves. Aqui, ó. As aves que vivem em regiões alagadas, tá? E tem os dedos mais longos, que auxiliam na locomoção sobre a vegetação aquática, tá? Então, vai ajudar ela a se movimentar. Já aqui, ó. Os pés de gansos, de cisnes, patos, gaivotas e muitas outras aves aquáticas. Vocês podem observar que tem uma membrana, não é separadinho como de algumas aves, tá? Eles têm uma membrana como se fosse unir, né? A pele entre os dedos que os ajudam a nadar, essa membrana. Já os pés do avestruz, eles possuem dois dedos grossos e fortes. Por que será que são fortes? Olha, porque auxilia, né? A andar e a correr. E é uma ave de porte grande também. Já os pés de grande parte dos pássaros possibilitam que eles se agarrem, aqui, ó. Aos troncos e aos galhos de árvores, onde ficam empoleirados. O que é empoleirados, professora? Tá aqui no vocabulário. Que está no poleiro. Poleiro é a vara, né? Em que a ave pousa lá, que ela dorme, né? Que ela fica naquele, naquela varinha, tá? Então, vocês viram que os pés também são adaptados ao ambiente. Página 220. As aves de rapina, olha, elas possuem as garras mais fortes, viu? E afiadas, que usam para capturar e para agarrar as presas. Então, tem que ser fortes e afiadas. Agora, aqui o pica-pau. O pica-pau, ele tem dois dedos voltados para frente e dois dedos para trás. Que lhe permite, ó, subir e descer das árvores. Como se fosse uma garrinha, né? Própria para subir nos troncos das árvores. Então, vocês viram que os pés são adaptados para o ambiente? Portanto, os pés estão relacionados aos hábitos, crianças. Os hábitos das aves, apropriado para nadar, para andar, para segurar, para agarrar, para empolerar e também para escalar. Aqui, o pé, né, da árvore andadora, da nadadora, da agarradora, olha, as garras, né? Até um pouquinho mais encurvado. Da árvore trepadora e da empoleiradora. Então, vocês viram que são adaptados. Apostila 4, página 221, atividade 3. Nós vamos observar as imagens e relacionar os tipos de pés com os animais correspondentes, tá? Vamos colocar A para os pés, né, do avestruz, que são adaptados para andar. É uma ave de um grande porte. Os pés do ganso, que permite que ele nade. Os pés da arara, que ajuda a segurar e levar o alimento ao bico. E os pés do falcão, que serve para agarrar suas presas. Vamos fazer essa relação? Peguem aí o seu lápis. Aqui é a letrinha A, os pés do avestruz, olha, são mais grossos, né? Esse segundo aqui é a letrinha B, os pés do ganso, que permite que ele nade, olha, lembra da membrana que une? Depois, a letrinha C, é os pés da arara, olha, que ajuda ela a segurar e a levar o alimento ao bico, olha. Mais encurvado. E o último, a letrinha D, que é os pés do falcão, olha, as garras bem, né, aqui, afiadas, para agarrar as presas, ok? Próximo aqui, página 221. Nós vamos para a atividade 2. No livro, A Reforma da Natureza, do Monteiro Lobato, a boneca Emília, né, vocês conhecem a personagem Emília, que ela gosta de, né, modificar tudo, fazer invenções, ela é muito criativa. A boneca Emília acredita que a natureza está errada, olha só, e só faz tolices, será? Ah, depois de tudo isso que nós vemos, por isso, ela decide reformar as plantas e os animais. A Emília decide que tem que fazer uma modificação. Uma de suas propostas é criar o passarinho ninho, olha a ideia da Emília, crianças. Ela gostaria que o macho carregaria o ninho com os ovos nas costas. Você já imaginou a ave voando com o ninho e os pássaros no ninho nas costas. Olha a ideia da Emília, sabe por quê? Porque aí não haveria mais a necessidade de construir ninhos fixos e de chocar os ovos. O que você acha dessa ideia da Emília? Será que daria certo? A ave voando com o ninho e os pilhotinhos nas costas? Ela representa uma adaptação vantajosa. Será que isso é melhor para as aves? Por quê? Responda em seu caderno. Nós vamos responder aqui também junto com vocês. Sugestão, ok? Agora, a letra B. Depois vamos imaginar que a Emília quisesse fazer outra reforma nas aves. Trocando os pés. Já pensou, crianças? Olha aqui. Será que seria uma vantagem a águia possuir os pés de uma avestruz? Imagina uma águia com o pé de avestruz. Daria certo? Acho que não, né? Nós vamos ver por quê. E outra. Seria bom uma galinha? Olha só. Ter os pés de uma arara. Vocês imaginaram a galinha com o pé de arara? Como que ela vai andar? Por que que não vai dar certo? E nós vamos ver a letrinha C. Explique com suas palavras o que significa um animal estar adaptado ao seu ambiente. Então, eu vou passar aqui o slide para nós vermos a letrinha A. Depois a gente volta. Olha lá. Quando fala, crianças, sobre a ave carregar o ninho. Vocês acham que isso está certo? Essa ideia da Emília? Não, né, professora? Olha o que que aconteceria, crianças. O peso dificultaria o voo e os filhotes ficariam em perigo. Já pensou a ave voando com o ninho nas costas e um monte de filhotinhos? Isso ficaria difícil para ela voar e poderia vir um predador e pegar os filhotinhos ali em cima do ninho nas costas da ave. Então, não daria certo essa ideia da Emília, né? Depois a outra lá que ela fala que nas aves, trocando os pés. Vocês acham que daria certo a águia possuir os pés de um avestruz? Não, né? Olha só, não seria vantajoso a águia ter os pés do avestruz. A águia, crianças, ela usa as garras fortes e afiadas para capturar, matar e pegar as presas. Então, não daria certo. Enquanto a avestruz, como nós vimos, ela possui os dedos fortes e grossos que possibilita a ela andar e a correr, porque ela é um animal grande, né? Então, vimos que não daria certo a ideia da Emília. A outra ideia que ela teve, ó, a galinha ter os pés de arara. Também não, ó. Os pés das aves estão adaptados para o modo de vida, né? Não há vantagens em a galinha ter os pés de arara, já que ela utiliza para caminhar. Enquanto a arara, para segurar e levar o alimento ao bico. Vocês não veem a galinha, não pega o alimento para levar para o bico. Vocês veem a galinha ciscando. Então, é totalmente diferente, ok? Vocês podem responder no caderno de vocês com calma, não precisam copiar. Expliquem de acordo com o que vocês entenderam, com o que nós discutimos na aula aqui, ok? Vai dar certo. Agora, vamos voltar lá para outra questão. Aqui, C. Já vimos que as ideias da Emília não dariam certo. Explique com suas palavras o que significa um animal estar adaptado ao ambiente. Gente, nós já víamos falando isso até sobre os outros animais que nós estudamos na aula de ciências, nas aulas. Um animal adaptado, ele apresenta diversas características corporais e também comportamentais, no comportamento. Que permitem a sua sobrevivência no ambiente em que vive, tá? Então, ele vai apresentar as características no seu corpo e no seu comportamento, que são próprias para ele sobreviver num ambiente natural. Então, é isso ele estar adaptado para nós vermos o quanto a natureza é perfeita em todos os sentidos, ok? Vamos continuar. Nós já vimos aqui. Agora, na página 222, nós vamos completar esse mapa aqui conceitual. Nós já trabalhamos com mapinha. Lembra da dica que eu dei para vocês? Vocês vão riscando as palavrinhas que vocês forem preenchendo, que vai ficar mais fácil para a construção deste mapa. Então, vamos ver as palavrinhas. Vou, aquecida, hábito alimentar, modo de vida, diversidade, coluna vertebral e bípedes. Vamos, trabalhando sobre as aves. As aves apresentam grande... Vou passar tudo, que aí depois fica mais fácil para nós discutirmos, ok? As aves apresentam uma grande diversidade, vários tipos, né? Elas possuem as características comuns, tais como o bico, os pés e as pernas. Nós vimos que o bico é adaptado ao hábito alimentar, né? De acordo com o que ela se alimenta. Os pés, nós vimos que são adaptados de acordo com o modo de vida de cada espécie. Por isso que aquela ideia da Emília não daria certo. E as penas, nós vimos que ela mantém a ave aquecida, né? E ela permite o voo. As aves são animais bípedes, tá? Que possuem duas patas, como nós vimos. São animais vertebrados que possuem a coluna vertebral. Então, vocês viram? Vocês podem preencher com calma. Vai riscando aos pouquinhos as palavrinhas que tem como preencher. Isso aqui é como se fosse um resuminho, só que através de um mapa. Que aqui, vocês observem, que fala tudo sobre as aves. De forma resumida e objetiva. Isso aqui, crianças, dá até para vocês fazerem quando forem estudar um texto, tá? Ou um texto informativo, a tirar as informações. Foi da página 222. Agora, vamos para a tarefinha. Fazer os exercícios da página 223, tá? Aqui está a página, os exercícios 1, 2 e 3. Está falando tudo sobre as aves, tá? Que nós estudamos hoje. Vocês vão responder no caderno de vocês, ok? Crianças, não tem espaço para responder aqui na apostila, tá? Leiam as informações contidas no exercício 1. No exercício 2, sobre a classificação dos hábitos alimentares. Aqui, sobre as aves aquáticas. O primeiro está falando sobre as aves, né? Que não tem dentes, mas tem uma estrutura que se adapta muito bem. Vocês vão ler, vão responder no caderninho de vocês. Coloca lá a página da apostila, a data e o seu nome, ok? Vamos para o nosso roteiro, né? Para o nosso roteirinho. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Vocês vão assistir a videoaula com calma. Se precisar, assiste novamente, tá? Façam as atividades da aula. A tarefinha, que é os exercícios da página 223. Tira uma foto da atividade. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora. Ela irá lhe ajudar, ok? Muito obrigada pela aula. Até a próxima. Tchau!